Música Em 5 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa que serve de parâmetro para as demais leis vigentes no país e assegura os direitos e garantias básicas dos cidadãos. Para sabermos mais sobre o que representa a Constituição e a importância dela nós estamos recebendo o presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, Jacinto Teles. Bom dia. Seja bem-vindo ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia, caríssimos telespectadores e telespectadoras. Na realidade, nós comemoramos, como já disse você, 34 anos hoje da nossa Constituição Cidadã como assim denominou o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães de Saudosa Memória e são direitos constitucionais fundamentais muito importantes que foram consagrados a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. É interessante dizer que a gente chegou a esse ponto de ter uma nova Constituição a partir da Constituinte de 1987 e, obviamente, que vinha já através de uma mobilização social pela redemocratização do país. Nós tínhamos aí vigente a Constituição de 1967, que, aliás, foi a Constituição dura sob a égide da ditadura militar, duas décadas de ditadura militar, e o povo foi às ruas cobrando um processo democrático, a redemocratização do país. Quem estava já a partir dos seus, digamos assim, dos seus 10, 12 anos, lembra naquele momento que nós tínhamos ali a emenda constitucional Dante de Oliveira. Dante de Oliveira, que foi o parlamentar, inclusive, oriundo do Estado do Mato Grosso, que apresentou a emenda Dante de Oliveira para que tivéssemos eleições diretas no Brasil. Lamentavelmente, não conseguimos naquele primeiro momento. Entretanto, a mobilização aumentou, a pressão social aumentou pela redemocratização, a ditadura já fragilizada e culminou com a instalação da Constituinte, cujo presidente foi o deputado do MDB Ulisses Guimarães, vice-presidente o doutor Mauro Benevides, que é cearense, que está ilúcido, agora mesmo há quatro meses, aproximadamente. Eu assisti em Brasília, na Defensoria Pública da União, acompanhando, inclusive, o meu amigo, que é piauiense, que foi procurador-geral da DPU, Romulo Plácido. Assistimos ali o doutor Mauro Bonavides, com muita lucidez, falando dos avanços da Constituição. naquele momento especial, ele falava da Defensoria Pública, da autonomia da Defensoria Pública dos Estados, do DF e da União. Portanto, a partir da Constituição Federal de 88, nós tivemos grandes avanços na área da saúde, da educação, da cultura, inclusive, o respeito às manifestações culturais, afro-brasileiras, indígenas, dentre outras. E tivemos ali, inclusive, a garantia de percentual de investimento na saúde, por exemplo, em que a União investe um percentual X, como na educação. A educação, nós temos ali 18% da União, de investimento, e os Estados e o Distrito Federal participam com 25%. O SUS foi uma garantia da nossa Constituição. O SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, está aí a prova de que ele deve ser sempre aperfeiçoado, sempre melhorado, porque está aí a prova inequívoca. Agora, no período de pandemia, aqui, nós vimos a importância do SUS. Quem não se lembra daquele tempo que as pessoas vulneráveis, as pessoas que não tinham condições de pagar um plano de saúde, ficavam como indigentes nas enfermarias dos hospitais. E hoje o SUS tem um tratamento especializado, como agora todos ficaram em condições de igualdade no tratamento da Covid-19. Portanto, são avanços incomensuráveis, mas que precisa. A Constituição, como dizem os grandes doutrinadores, é um pedaço de papel. Tudo que está ali, está conceituado ali no texto, mas para ela ter efetividade, nós temos que ter a mobilização de fiscalização e de luta para o cumprimento da Constituição, para a edição de novas leis que vêm no Congresso Nacional, nos Estados, porque o legislador constituinte originário de 1987, 88, ele garantiu inúmeros benefícios sociais, econômicos na Constituição, inclusive o Código de Defesa do Consumidor, os direitos da criança e do adolescente. E aqui faço um parênteses para destacar a presença dos constituintes piauienses na Constituinte, em especial lembro de Chagas Rodrigues, ex-governador do Piauí, a deputada federal Miriam Portela, ambos de saudosa memória, mas que tiveram um papel destacado em relação a outros, bem como o deputado Atila Lira, que ainda está vivo aí, que teve um trabalho também nessa área da educação. Portanto, o que nós precisamos é continuar lutando, porque a Constituição, ela vem se aperfeiçoando, mas, lamentavelmente, vem também regredindo, através da participação política. Agora, recente, nós tivemos aí a emenda constitucional da Previdência, que tirou direitos elementares dos trabalhadores, das pessoas menos vulneráveis, e aí, mais do que nunca, nós temos que estar vigilantes. A Ordem dos Advogados do Brasil, o seccional do Piauí, que tem a vocação de defesa da cidadania, da democracia, vem lutando incansavelmente, não somente para manter os direitos fundamentais na Constituição Federal, mas, sobretudo, para ampliá-los. E, nesse sentido, neste ano agora, neste final de ano, neste mês, que se comemora os 34 anos da Constituição Federal, o doutor Celso Barros, nosso presidente, conjuntamente com a nossa Comissão de Estudos Constitucionais, já está estabelecendo conosco uma data para comemorarmos a Constituição, o aniversário da nossa Constituição cidadã. Já temos aí, oportunamente, o doutor Celso conosco vai anunciar a presença de grandes juristas a nível nacional, para que nós possamos estar discutindo, nesse primeiro seminário, na visão, na ótica da solidariedade constitucional, pontos importantes para fortalecermos a luta em prol e defesa da democracia e da cidadania na Constituição Federal. Para que coisa mais memorável do que nós estamos vivenciando hoje, aqui no Estado do Piauí, no Brasil, com as eleições diretas, nós precisamos garantir sempre as nossas eleições diretas e democráticas. Ok, então, está dado aí o recado do presidente da Comissão de Estudos Constitucionais, Jacinto Teres. Muito obrigada pelas informações e um ótimo dia para o senhor. Nós que agradecemos a oportunidade de aqui estarmos, e estamos sempre à disposição para debates tão importantes como este. Ok, bom dia. Bom dia.